pessoal nesse projeto que eu vou usar chapa aqui ó que eu tenho aí já e esse pedaço resto de torno para fazer peso para empreender a morsa que vai ser para fixar essa morsa que eu reformei essa morsa aqui ó que estava nos outros vídeos ver que é uma que eu usava ali fora ali eu pintei ela e reformei ela engraxei eu vou usar ela nesse projeto aqui para isso aí eu vou fazer fazer dois furo aqui ó fazer rosca 10 milímetros fazer uma rosca um furo aqui de de nove mais ou menos vou fazer uma rosca aqui para fixar aqui tá Vamos lá. 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 Vamos lá.